Cara, mas eu sou muito ruim, véi. Na moral, na moral, eu sou muito ruim nesse jogo. Matei. Caramba, galera, tô jogando bem, hein? Mentira. Mentira. E aí, beleza? Nossa, moleque meu. Oi? Tem bola de ar, velho. Minha bola de ar acabou toda. Matei, matei, ó. Boa, boa. Tem mais um cara aqui comigo? Pode deixar, pode deixar. Tá morto, tá morto. Ó o louco, velho, cara. Eu sou só de papelão. Tô comendo. Papelão eu não vou ter medo, cara. Tá comigo, tá comendo. Derrubei, derrubei, derrubei. Eu sou de mim, sou de mim. Matei, matei. Matei um. Tira do privado aí, senão o W7M não consegue entrar. Mas esse aqui é o... Esse aqui é o líder, velho. Esse aqui é o líder, velho. Tira do privado pro W7M entrar aí, por favor. Dá líder, então. Dá líder. Você é o líder. Ah, eu sou o líder? O cara mandou eu te amo. Eu também te amo, Insider. Não. De longe, parça. Matei aí, ó. Tava indo nas suas costas aí, balão. O robô é aqui ainda, velho. Sai daí, o cara ia te matar nas suas costas, seu bocó. Eu grito muito, é normal gritar, tá vendo? Se o balão GMA é também normal, velho. O balão... Olha, mano. Eu só não vou falar nada porque eu respeito a LGBT, mas esse balão, mano... Pai do céu, velho. Deitei, deitei, deitei. Muito miado, vai. Espera aí. Dei um de... Dois de... Quarenta e cinco e... Um tão de... De setenta e oito na cara dele. Tá, me mataram também. Balão é bote. Deu, deu. Cara, o cara ia falar lesões, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô raiva. Vamo lá. Vai, crazy! Eu tô perdido. Sai daqui! Sai, crazy! Sai, desgraçado! O cara fica pulando igual uma perereca, mano. Me salva aqui, me salva aqui, por favor, alguém. Vai ver, mano. Eu vou matar dois, mano. Aí, eu vou bater meu recorde. Me dá uma arma. Aí, ó, pega... Ó, o Giovanni de Scar, mano. Peguei. Pistolinha. Deitei um, deitei um. Deitei um, deitei um. Me salva aqui, Rolitia. Ó, o Rolitia, mano. Ai, mano. Que? Ó, o Rolitia com essa esquina. Fih, fala uma vez que eu errei. Tá, eu errei. Aqui não tinha ninguém. Fih, você já viu o Goku se defendendo? É que nem eu no Fortnite, meu filho. Tomou... Tomou o tiro de um anel, aí é fácil. Você já viu o Goku se defendendo? Tomou o tiro no peito de um anel. Eu acho que não, fi. É que nem eu no Fortnite. Namorado do Paulo brigando com ele. Brecado. Sim. Largou a namorada pra vir jogar Fortnite. Ô, Rolitia. Ô, Rolitia. Ô, Rolitia. Não deixar, velho. É o quê? Eu não deixar, velho. Quem vai mais jogar bola? Só fica jogando videogame, mano. É verdade? Ninguém também vai jogar bola. Me fala quando o cara me chamou alguma vez para jogar bola. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Os caras falaram que você deixou esses dia a dia na casa da menina para jogar Fortnite porque você queria pegar um ranking da hora, mano. Ah, mentira, mentira. Mas, ó. Eu parei de jogar bola e os caras também pararam. Que nem a puta que os caras podem jogar bola. Mano, falo sim, Gene. Falei que comenta um. Deixou de ir na casa da menina para pegar ranking. É verdade, mano. Aí ele falou assim, não, mano. Esse ranking é diferente, mano. Ele me dá uns níveis de um jeito diferente. Ô, para, mano. Quem disse que a mina vai me dar V-Bucks? Não, procede aí essas ideias que os caras me falaram, Matheus. Os caras indo para o condomínio aí que me falaram, mano. Eu nem deixo mais, mano. Não, mas os caras falaram que você deixou de ir na casa da menina que seu irmão arrumou o esquema para ficar jogando Fortnite porque você queria V-Bucks. Meu irmão nunca me arrumou o esquema não. Eu nunca me fudei por que eu. Quem arruma o esquema? Não, não. Mas aí, Matheus. É sério mesmo que você não sai de casa agora? Só joga videogame, mano. É, o trabalho... É essa mulher ! Uma velha da etapa. Ó, moleque ! … Ele morreu e tá dando risada Calma aí, calma aí Você tá ligado meu parceiro, eu tô gravando pro YouTube Nesse squad eu vou carregar logo 3 noobs Vou tomar o mini shield, não sou agente da shield Você tá ligado meu parceiro, o rap é maduro Vou pegar, tomar e vou ficar com 100% de escudo Yau, manda a rima, Paulo Se liga aí parceiro, o bagulho é embaçado O Giovanni é o mais noob e o mais viado Eu mando a rima, ela é confusa Eu vou matar os squad porque eles tem cara de bunda Ah, cala sua boca meu parceiro Você não honra quem é de São Paulo E na moral rapaziadinha, se inscreve no canal do Paulo Tá ligado meu parceiro, eu vou rimando Chega, avalia, se inscreve no canal do Paulo Ele faz live todo dia, tá ligado Meu parceiro aqui na etapa honra pro combate Ele faz live todo dia do jogo que é o Fortnite Eu acho que é uma armadilha, eu vou cair ninho nessa armadilha Não é uma armadilha não Não é uma armadilha Não é Não, é que vocês não tá ligado Falei que era armadilha? Outros gramados Foi eu Foi eu, ó, mó bundão O pescoço velho, o pescoço do Crazy tá flutuando A banana e a banana tem pescoço? Ó, eu quero aqui ó Não, é como se tivesse partido a banana ao meio Vixe É como se você tivesse partido a banana ao meio, mas como? Vixe, muita treta, vixe Muita treta, vixe Tá ficando? O Max falou, mano, que vontade de jogar O Crazy parece o Mike MC Pô, para aí, você acha que eu decorei pro Thiago? Eu parei sucante, mano, respeita Vão mandar um sinal Para aí, mano Para aí, mano Para aí, mano Você sabe, sabe? Não, mas, ô, ô, balão Você já assistiu o filme As Mишdes aí, não? O que, balão? Eu já Já, Balão? Eu já. Dois anos pra responder. Não, Balão, você já assistiu ou não? Pois é. Vixe, então você tá assistindo filme de game, mano. Vixe, Balão. Vixe, mano. As ideias. Tá assistindo filme de game. Vixe, mano. Olha esse cara. Que feio. Boa. Nossa, já chegou roubando as armas. Que tal que ele é toque, né? Ladrão. 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 Ó, tá tendo uma doação aí de roupa aí pra quem tá precisando aí pros moradores de rua. Eu vou doar sem camisa, você vai doar sem calça? Oi? Lógico que não. Ô, Balão. Não, foi o GD que falou, né? Ô, GD. Se eu for na sua casa, pegar um ovo e cozinhar, se eu cozinhar, é meu? Eu já sei, já. Não, não, então demorou. Ô, GD. Eu fui pra litoral domingo e voltei sexta-feira. Quantos dias eu litorei? Ó, eu fui domingo e voltei na sexta aqui pra litoral. Quantos dias eu litorei? Fala aí, GD. Conta aí, é matemática fácil. Matemática fácil. Conta aí sem palavras. O Paulo gostou, né, Paulo? Ai, 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 ai. Pô, esse cara aí, mano, querendo bater em bunda de homem, mano. Eu não sei se eu cantei como mais, velho. Vixe. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não tem bunda de homem. Vou bater na bunda da banana. Vixe. 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 Vai bater a bunda na banana. Vixe. Vixe. Vixe, vixe, mano. Família, antes de tudo, eu só queria agradecer a todos, porque esse mês foi o melhor mês de toda a história desse canal. A gente teve um crescimento enorme, imenso e foi tudo graças a vocês. Pra quem não sabe, há dois meses atrás eu tava quase desistindo do meu canal. Eu não tava postando vídeo, eu fiquei meses e meses sumindo. Muitos perguntaram o que aconteceu com o Crazy. E graças a vocês o Crazy já voltou e está voltando com tudo pra vocês, galera. Com conteúdos, com tudo novo. Então, galera, eu já quero agradecer muito de coração a todos vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Pra vocês pode ser um vídeo normal, mas pra esse é o vídeo que eu mais depositei carinho. É o vídeo que mais tem meu coração, galera. Porque do fundo, mano, eu sei de tudo que eu passei por conta disso. E que eu faço por amor a vocês, galera. E não por dinheiro e não por fama, galera. Então eu quero agradecer do fundo do coração a quem me ajuda compartilhando os vídeos, a live. Deixa like. A quem me manda mensagem no Instagram, no Discord. Mano, do fundo do meu coração, eu quero agradecer mesmo. E agradecer a Ayla. Porque a Ayla tem sido, na moral, uma pessoa muito importante na minha vida. E ela está me ajudando demais. Como me ajudou nesse vídeo do Fortnite, se você está vendo. E o do Minecraft com as edições. Ela me ajudou muito, 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 muito. Então, Ayla, muito obrigado. Do meu coração, não só Ayla. E todos os inscritos que me assistem. Então, mano, na moral, vocês são feras demais, mano.